Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo, quanto mais inscritos a gente tiver mais a gente vai representar vocês. Vamos falar sobre Edson Cavani, ele que não foi relacionado pra partida daqui a pouquinho entre Manchester United e Manchester City, que jogos meus amigos, que jogo vai ser esse, Manchester United e Manchester City, nem ele, nem Cristiano Ronaldo, nem Varane, nem Luke Shaw, vai ser um jogão, vai ser um jogão e a gente vai trazer tudo aqui no canal de futebol. E aí, muitos dirigentes lá no Fluminense, eles falam que o Fluminense hoje não precisa de SAF, né, porque a SAF é mais importante para os clubes que estão aí vivendo caos financeiro e hoje o Mário Bittencourt recupera a gestão trabalhando de maneira ali de pagar dívidas e tal. Só que existe um porém, é o resultado imediato. Será que hoje o Fluminense teria como investir em Edson Cavani? Será que hoje o Fluminense teria bala na agulha pra trazer esse jogador? Um jogador que vai ficar livre, vai ficar livre agora meio do ano. E aí você fala que Botafogo, que Vasco, que os times que estão virando SAF tem condição. Será que essa rivalidade aqui não vai atrapalhar, não vai ter uma pressão na torcida pra virar SAF? É algo que a gente tem que questionar, é algo que a gente tem que falar. Porque é a moda do momento, a gente não sabe como que vai terminar. A gente sabe que está começando, a gente não sabe se os investidores são confiados, a gente não sabe se eles vão chegar assim, ah, sabe a mesma coisa? Enjoei e vou embora. E deixar aí os clubes na deriva. Como aconteceu com o próprio Fluminense na saída da Unimed, com o Palmeiras, da Parmalat, com o Corinthians, com o Kia, o Caraschibian, né? O Kia saiu e aí também o Corinthians teve um declínio. Então você tem um grande investidor, um grande patrocinador e muita gente fica na dúvida com o Atlético Mineiro, com o Rubem Menin. Então essa situação é o que gera mais dúvida. Mas hoje os Fluminenses têm capital pra trazer o Cavani? Ele quer voltar pra América do Sul. Não seria um bom nome? Um grande nome? Eu quero saber de vocês. O que vocês acham da gestão? Acham que é uma gestão boa e realmente tem que continuar? Ou vocês acham que deveria realmente ter virar SAF? Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeo, pra gente trazer mais conteúdo. Quanto mais você se inscreve no canal e deixe seu like também, o YouTube notifica pra mais pessoas. E a gente faz aqui um trabalho diário, a gente traz muitas informações, muita notícia, porque a nossa prioridade é sempre deixar o torcedor informado de tudo o que está acontecendo. Então é isso. Um ótimo domingo a todos, com muita paz, saúde e prosperidade. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo grande no coração de todos. Um ótimo domingo, uma semana abençoada. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui, galera. Abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.